Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Eu já vou responder agora no início do vídeo a pergunta do título. O teste de DNA serve para provar a cidadania italiana? Para fazer o reconhecimento da cidadania italiana? A resposta é não. Eu tenho recebido bastante essa pergunta e para quem está chegando agora no canal, eu já aviso que eu não sou profissional. Então, se tiver algum profissional ali, se eu estiver falando besteira, me corrijam. Então, eu só fiz o reconhecimento da minha cidadania italiana, nós fizemos na nossa família, na Itália, tem uma playlist aqui. E eu compartilho aqui o pouquinho que eu sei com quem tem o mesmo objetivo de fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Então, eu vou explicar de uma forma que, para a gente que não é profissional, tipo eu, foi a forma que eu entendi mais fácil do porquê que não pode. Às vezes as pessoas confundem, porque eu tenho teste de DNA aqui no canal também, playlist aqui, e falo sobre a cidadania italiana. Então, às vezes as pessoas acham que uma coisa tem a ver com a outra. Tem e não tem. Pode ajudar nas buscas, porém, um teste de DNA não vai te ajudar a fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Pensa o seguinte, os italianos foram para o Brasil e a pátria deles, a Itália, queria que eles tivessem a sua cidadania garantida. Então, eles determinaram que filho de italiano é italiano, mesmo que nasce em outro local. Esse é o princípio da cidadania italiana. Só que esses italianos foram chegando no Brasil e não foram mais atualizando a Itália sobre a sua situação. Nós, cidadãos italianos, temos que manter a Itália atualizada sobre tudo o que acontece. Se nasce alguém, se morre, se tem filho, se se muda, tem que estar sempre tudo atualizado. Essas pessoas foram da Itália para o Brasil e não falaram que tiveram filhos, que casaram, que nada disso. O filho foi tendo filho, aí foi tendo mais filho e a Itália não está sabendo disso. Então, nós, como descendentes de italianos, nós temos que provar para a Itália no papel que nós temos sangue italiano. E eu mostrei também nessa playlist que eu falei, a documentação, mostrei tudo o que eu entreguei lá. Nós precisamos provar quem nós somos, filho de quem a gente é, que é filho de quem até chegar no italiano. Porque o italiano que tem a documentação lá na Itália, esse aí a Itália sabe que é italiano. Aí tu tem que provar, por exemplo, teu bisavô é italiano. Tu tem que provar que o teu avô é filho do teu bisavô, então ele também tem sangue italiano. Aí, depois, ele teve, sei lá, teu pai, que também tem sangue italiano, então tu vai ter que provar tudo isso. E aí, depois, ele teve tu, que também é italiano. Então, tu vai ter que mostrar toda essa documentação lá para a Itália e dizer, ó, tá aqui, tá provado aqui, eu sou italiano. E esse é o motivo. Precisa de documentação. Não adianta chegar com teste de DNA que isso não quer dizer nada. Não adianta tu dizer que tem sangue de italiano sem provar que é italiano. Até porque o território italiano está sujeito a leis, como qualquer lugar, e essas leis variam também, como qualquer lugar. Então, tem que ser analisado para ver se pode. Houve muitas migrações e conquistas e mudança de território. Então, tudo isso tem que ser considerado. Um exemplo é quem tem um antepassado nascido em Trento. As cidadanias não são reconhecidas conforme a época, porque antigamente não era território da Itália. Então, de repente, está até lá no teu DNA, pode ser que apareça no DNA, mas não adianta, não era território italiano na época que o teu bisavô nasceu lá. Então, para a Itália, ele não era italiano naquela época. Bom, o vídeo de hoje era só para responder essa pergunta rapidinha, para quem está começando, para quem não tem uma luz, não sabe por onde começar. Também eu tenho outras dicas, eu vou deixar aqui. Quem não tem ideia nenhuma de como começar a pesquisar, vê esse vídeo aí, que eu já dei algumas diquinhas. E se quiser mais ajuda, fala aqui embaixo, que eu vou ver o que eu puder ajudar, eu ajudo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri